Hoje em Ciências a gente vai ver sobre alguns tipos de neurotransmissores. Então eles são divididos por aminoácidos, monoaminos e peptídeos. E peptídeos é nada mais que uma cadeia de aminoácidos. Então aqui no aminoácidos temos um que se chama o glutamato, que é esse daqui. E ele serve e eles tem a maioria das funções. E isso daqui ele estimula, excita as células. Por exemplo, quando ele te queima, ele excita a célula para você tirar a mão. E esse GABA aqui, que é o segundo, é uma abreviação. E esse daqui ele te deixa mais lento. E a glicina também te deixa mais lento. Depois nós temos, nos monoaminos a gente tem ainda, os últimos três aqui, são catecolaminas. Que são o subgrupo das monoaminas. Então a primeira é a serotonina, que ela te ajuda na atenção, cognição e na erosão. Então a primeira é a serotonina, depois a gente tem a estamina, dopamina, epinefine e novepinefine. Que são, todas essas ajudam na atenção e na cognição. E os últimos são dos peptídeos, que eles fazem com que você sinta dor. Primeiro é a endorfina, que é uma opióide. E aí depois tem outros tipos de opióide, né? E tem outro... Oh, que câmera ruim. E tem outro que é os outros, né? Que ele vai ajudar em outras funções que a gente precisa. Então deixa eu ver se dá de ver direitinho. Esses são os tipos de neurotransmissores que nós temos. E, bom, por hoje é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.